Tambor está velho de gritar, ó velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor. Corpo e alma só tambor, só tambor gritando na noite quente dos trocos. Nem flor nascida no mato do desespero, nem rio correndo para o mar do desespero, nem zagaia temperada no lume vivo do desespero, nem mesmo poesia forjada na dor rubra do desespero, nem nada. Só tambor velho de gritar na lua cheia da minha terra, só tambor de pele curtida ao sol da minha terra, só tambor cavado nos trocos duros da minha terra, eu. Só tambor rebentando o silêncio amargo da mafalala, só tambor velho de sentar no batuque da minha terra, só tambor perdido na escuridão da noite perdida. Ó velho Deus dos homens, eu quero ser tambor, e nem rio, e nem flor, e nem zagaia por enquanto, e nem mesmo poesia, só tambor ecoando como a canção da força e da vida. Só tambor noite e dia, dia e noite, só tambor, até a consumação da grande festa do batuque. Ó velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor, só tambor.